Um paraíso no meio do mar. Nessa praia reservada que fica na ilha de Morro de São Paulo, a 60 quilômetros de Salvador, está um dos hotéis mais procurados para quem busca tranquilidade e bem-estar. Eu acho que não é só pelo fato de ser no meio de uma ilha, porque ilhas a gente tem no Brasil todo, né? Eu acho que aqui, nesse resort, o Patachocas, ele tem algo especial que me chama sempre para voltar. Desde a primeira vez que eu vim, eu me encantei, não só pelo espaço, que é maravilhoso, a localização é maravilhosa, é paradisíaco, a praia é maravilhosa, mas o ambiente em si, não só o espaço físico, mas a equipe também. A gente sente um carinho, um cuidado por parte de todos. A área do hotel é de 260 mil metros quadrados, bem no meio de um paraíso. Além da praia exclusiva, o hotel oferece muito mais aos hóspedes. Aulas de yoga, treino funcional e entretenimento para as crianças. O objetivo é sempre oferecer ao cliente uma experiência prazerosa. Nós procuramos dar ao hóspede uma experiência para que ele se sinta em casa, que ele consiga aproveitar sem ter todo aquele engessamento que existe normalmente em hotéis, que você não pode nada. Então aqui a gente busca dar o conforto ao hóspede, dar serviços que façam com que ele relaxe, ele se sinta bem. E a gente tenta pensar nos mínimos detalhes para que a estadia dele seja a mais confortável possível. O espaço conta com 84 unidades, divididas em 26 bangalôs, com dois apartamentos cada e 32 apartamentos do tipo village. Todos ajustados de acordo com as necessidades dos hóspedes. O cuidado com os detalhes é uma marca da empresa. E gerenciar toda a estrutura com as limitações logísticas de uma ilha não é tarefa fácil. Como estamos em uma ilha, fica mais difícil a gente comprar as mercadorias. E a gente, por exemplo, o pão, todo do café da manhã a gente produz tudo aqui. Então a gente tem a garantia de qualidade por causa disso. Cerca de 130 funcionários trabalham o ano todo para suprir a demanda do hotel. Todos são treinados e capacitados aqui mesmo para produzir serviços e produtos. Há exemplos dessa saborosa pizza. Assim, os hóspedes precisam sair cada vez menos em busca de serviços diferenciados. A qualidade da prestação dos serviços agrega ainda mais valor para o hotel. Em 16 anos de funcionamento, só cresce a taxa de retorno dos clientes. Normalmente os hóspedes se sentem realmente em casa aqui. Eles se sentem bem, se sentem aconchegados e retornam, que é o mais importante. Então o nosso índice de retorno é muito grande. As famílias sempre voltam. E se voltam é porque estão felizes com o que encontram aqui. Juliana é exemplo disso. Essa é a terceira vez que ela sai de Goiânia para relaxar aqui. Pouco mais de um ano depois, não aguentei de saudade e voltei. Vim com as primas. A gente veio fazer uma viagem de mulheres. Turma de amigas e mulheres para poder descansar. Todas elas praticamente mães, trabalham bastante, donas de casa e doidas por um descanso. O acordar com o nascer do sol lindo desse, exclusivo desse paraíso baiano, é descanso garantido. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri